Gente, um professor, olha que absurdo, foi flagrado fumando dentro de sala de aula. Pois é, um verdadeiro absurdo. Esse caso aconteceu numa escola particular de Belo Horizonte. Não parou por aí não, viu? Esse professor ainda teria, né? Provavelmente devem ter questionado aí ele, falado, que isso professor, não pode fumar aqui não. Senhor, por favor, né? Ele chutou a parede, ele danificou a estrutura da sala. É, pelo jeito não gostou de ser chamado a atenção. Vamos para BH conversar com a Ellen Oliveira para contar melhor para a gente essa história. Ellen, como é que terminou tudo isso? Foi demitido? É o mínimo, né? Muito bom dia para você. Bom dia, Meriê, bom dia para você que nos acompanha. Pois é, essa informação só foi possível porque os alunos do colégio particular aqui de Belo Horizonte registraram as imagens e essas imagens chegaram até a direção. O professor, que é o professor substituto, foi afastado sim. Além de fumar na sala de aula, como você bem disse, ele teria chutado o muro aí da parede e também danificado a estrutura. A escola divulgou uma nota. Ela disse que vai concluir uma apuração interna, mas as famílias foram informadas e todas as medidas estão sendo tomadas. O colégio ainda lamentou o ocorrido e reforçou o compromisso pela educação e bem-estar dos alunos. Viu, Meriê? É o mínimo, né, gente? Que absurdo, que falta de noção. Professor que dá exemplo, né? Que é ali ídolo de adolescentes, de adultos, de crianças. Fumar dentro de sala de aula não dá. Ellen, aproveitando que nós estamos aqui conversando com você, Belo Horizonte registrou temperaturas recordes, é isso mesmo? O calorão aqui no Triângulo tá demais. E como é que tá na capital mineira? Conta pra gente. Já vê que inclusive você perdeu o cabelo hoje, né? É porque tá que tá. É verdade, Meriê. Calorão por aqui também. Não se fala em outro assunto. Ontem a capital mineira registrou um recorde de 37,2 graus. A previsão máxima pra hoje é de 37, mas há uma expectativa de que um novo recorde seja atingido hoje também. Pra amanhã a previsão é 38. E tá todo mundo falando, né, da dificuldade em dormir, em fazer uma outra série de atividades, né? Inclusive, os especialistas recomendam nem fazer atividade física ao ar livre neste calorão, principalmente naquele horário de meio-dia até 3 horas da tarde. Mas é isso, tá muito quente por aqui e o ideal é que todo mundo tome bastante água, né, pra se refrescar e se hidratar, né, Meriê? É isso mesmo. Não esqueça o protetor solar, viu? Obrigada pelas informações. Amanhã a gente volta a se falar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.